O que diz o enunciado? Durante a tramitação de determinado projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, então percebam vocês, um projeto de lei teve iniciativa do Poder Executivo, provavelmente do Presidente da República. Vamos continuar lendo. Importantes juristas questionaram a constitucionalidade de diversos dispositivos no projeto de lei, gente, ainda não temos lei. Então, vou repetir a primeira frase. Durante a tramitação de determinado projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, importantes juristas questionaram a constitucionalidade de diversos dispositivos nele inseridos. Apesar dessa controvérsia doutrinária, o projeto encaminhado ao Congresso Nacional foi aprovado, o projeto encaminhado ao Congresso Nacional foi aprovado, seguindo-se a sanção, promulgação e publicação. Ou seja, o projeto de lei se tornou uma lei. Sabendo que a lei seria alvo de ataques perante o Poder Judiciário em sede de controle difuso de constitucionalidade, o Presidente da República resolveu ajuizar, logo no primeiro dia de vigência, uma ação declaratória de constitucionalidade. Diante da narrativa acima descrita, responda aos itens a seguir. Ok? Então, gente, ó, o que que acontece? Traz aqui pra mim. É um projeto de lei, tava tramitando lá no Congresso Nacional, um projeto de lei que teve iniciativa do Presidente da República, né? Esse projeto de lei, alguns juristas já estavam questionando ali alguns dispositivos, dizendo que havia nele dispositivos inconstitucionais, ou seja, provavelmente era um projeto de lei inconstitucional que se tornaria lei, e se tornando lei, poderia ser inconstitucional também, ok? Pois bem, mesmo assim, o que que aconteceu com o projeto de lei? Ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, e tão logo em seguida foi sancionado, promulgado e publicado pelo Presidente da República, não é? Aí vem a questão e pergunta pra gente. Não, mentira. Ainda no enunciado diz o seguinte, que o Presidente da República, né, olha só, o Presidente da República resolveu ajuizar, logo no primeiro dia da, então, lei aprovada, uma ação declaratória de constitucionalidade. Primeiro, o Presidente da República pode fazer isso? Pode, porque ele é um dos legitimados do artigo 103, e, portanto, pode propor, sim, uma ação declaratória de constitucionalidade. Pra que serve a ação declaratória de constitucionalidade? Nós vimos isso nas nossas aulas de controle de constitucionalidade. A ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, ela serve para declarar uma norma compatível com a Constituição. Mas como isso, professor? Quando a lei nasce, ela já não nasce constitucional? Ela já não nasce com a presunção de constitucionalidade? Sim, a lei já nasce com a presunção de constitucionalidade, e até porque, quando ela tramita no Congresso Nacional, ela passa por duas comissões, que são as CCJs, Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, e Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal. As duas comissões têm aí a prerrogativa, o dever de analisar a constitucionalidade daquele projeto de lei. Mas a lei nasceu, e a questão aqui, o enunciado está dizendo pra gente, que o presidente, logo no primeiro dia de vigência da lei, resolveu propor uma ação declaratória de constitucionalidade pra declarar aquela lei constitucional. Mas, eu disse a vocês, a lei, ela já nasce com a presunção de constitucionalidade, porém, essa presunção é uma presunção relativa. É uma presunção relativa, iuris, tanto. Mas a ADC vai fazer o quê? Qual é o objetivo da ADC? Torna essa presunção relativa em presunção absoluta. Mas, cuidado, cuidado, existe um requisito. Para que a gente possa ingressar com a ADC, possamos ingressar com uma ADC, para que o presidente, aqui no caso, possa propor uma ADC, a ADC exige um requisito. Um requisito. Que requisito que é esse? A existência de uma controvérsia judicial relevante. Ok? Mas o enunciado, volta na tela. O enunciado está dizendo que existe, na verdade, não uma controvérsia judicial relevante, mas uma controvérsia doutrinária. Está vendo como é que o examinador pode pegar vocês? Como é que o examinador pode pegar vocês em assuntos, assim, em palavras bem pequenininhas? Veja, a exigência da ADC é controvérsia judicial. Aqui na questão está falando da existência de uma controvérsia doutrinária. Tomem cuidado com isso. Ok? Bom, nesse caso, a gente vai na questão 5. A questão 5 diz o seguinte, é cabível a propositura de ação declaratória de consonalidade nesse caso? Traz aqui para mim, vamos responder rapidamente para depois a gente fazer a nossa dissertação. É claro que não. Não é cabível a ADC, nesse caso, o presidente, logo no primeiro dia de vigência da lei, quis propor uma ação declaratória de consonalidade. Gente, não existe controvérsia judicial relevante. O que é a controvérsia judicial relevante? A controvérsia judicial relevante é a existência de processos tramitando perante o poder judiciário que estejam questionando a validade daquela lei. Ora, se a lei entrou em vigor, já no primeiro dia não se pode entrar com a ADC, porque ainda não existe controvérsia judicial. Ah, mas a questão fala que tem controvérsia. Cuidado, não é uma controvérsia judicial relevante, mas sim uma controvérsia doutrinária. Ok? Então, são doutrinadores que estão questionando a validade da lei. Na verdade, eles questionaram a validade do projeto de lei, que se tornou lei. Para ingressar com a ADC, o requisito é a existência da controvérsia judicial relevante. É, os advogados, quando eles propõem ali uma ADC, eles têm que abrir um capítulo para explicar justamente dessa controvérsia judicial relevante, que ela existe e onde ela está. Ok, gente? Tudo bem? Professor, então, ótimo. Às cinco, eu já respondi bacana com as minhas palavras, mas nós não podemos esquecer que vocês têm que, na verdade, construir um texto dissertativo de 20 a 25 linhas. E aí, qual é a dica que nós damos? A dica é, planejem a dissertação de vocês, a resposta de vocês a essas questões abertas com quatro parágrafos. Um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um quarto parágrafo de conclusão, onde efetivamente vocês irão responder a pergunta. Ok? Não, bom, se a gente simplesmente fosse responder a pergunta de maneira bem objetiva, a gente diria sim, perdão, a gente diria não, não é possível o presidente ingressar com a ação declaratória de constitucionalidade, porque não há a existência da controvérsia judicial relevante. E o que há, na verdade, é uma simples controvérsia doutrinária. Ok? Mas a gente não pode responder sim, porque a prova de vocês, ela vai ser avaliada não só no aspecto conceitual, mas no aspecto formal. E o aspecto formal exige que vocês escrevam uma dissertação com 20 a 25 linhas. Ok? Então vamos lá. Vamos embora. Como é que foi a minha resposta? Questão 5. É cabível a propositura da ação declaratória de constitucionalidade? Lembre-se, o primeiro parágrafo nós vamos tratá-lo de forma bem mais ampla, trazendo o tema. Como é que eu coloquei? A ação declaratória de constitucionalidade é uma espécie de controle concentrado realizado pelo Poder Judiciário. Tal controle objetivo é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e tem por finalidade analisar a compatibilidade de uma lei ou ato normativo federal em face das normas constitucionais. Então traz aqui para mim, percebam que o primeiro parágrafo falamos de maneira bem ampla sobre a ADC, o que é a ADC, onde que ela é julgada. Ok? Agora nós vamos desenvolver o segundo parágrafo na tela. Bom, apesar de a norma nascer com a presunção de constitucionalidade, sendo assim a lei ou ato normativo considerado desde então compatível com a Constituição, tal presunção é relativa. ou seja, estamos já ingressando falando sobre a ADC, não é? Ok. Assim, a ação declaratória de constitucionalidade, quando procedente, transformará a presunção relativa em absoluta. Ok. Falei aí da ADC, que mesmo que a norma nasça com uma presunção de constitucionalidade, essa presunção é relativa, e o objetivo da ADC, caso julgada procedente, é transformar essa presunção relativa em absoluta. Beleza. Mas o enunciado lá da questão falou pra gente que o presidente ingressou com a ADC e está perguntando se é cabível a propositura naquele caso. E aí a gente vai para o terceiro parágrafo já relacionando ao enunciado, porque a gente tem que estar sempre dentro do tema e temos que responder a pergunta que foi feita. O presidente da República é um dos legitimados universais e, portanto, pode propor a ação declaratória de constitucionalidade. Beleza. A gente diz que ele pode propor a ADC por ser legitimado. Agora vamos continuar. Todavia, para que o mesmo ingresse com esse importante mecanismo de controle de constitucionalidade, é necessária a existência de um importante requisito, a existência de uma controvérsia judicial relevante que se traduz em processos tramitando no poder judiciário que esteja questionando a validade da norma. Então veja, traz aqui para mim, veja que eu já falei aqui no terceiro parágrafo daquele requisito da ADC, o requisito da existência de controvérsia judicial relevante. Agora precisamos responder a pergunta e concluir. Quarto parágrafo. Bom, no caso em tela, apesar do presidente da República ser legitimado constitucional, não poderia se valer da ação declaratória de constitucionalidade no caso. Por quê? Muito menos no primeiro dia de vigência da norma, pois o que existe no caso concreto é apenas uma controvérsia doutrinária e não judicial como exige a lei. Então traz aqui para mim. Gente, respondemos aí com quatro parágrafos. É claro que no meu computador está menos linhas, mas calculando aproximadamente escrito à mão vai dar de 20 a 25 linhas. Ok? Agora vamos para a questão número 6. Na tela para vocês. Em sede de ação declaratória de constitucionalidade é cabível a propositura de medida cautelar perante o STF? Quais seriam os efeitos da decisão do STF no âmbito dessa medida cautelar? Gente, traz aqui para mim. As ações do controle concentrado elas são regidas por duas leis. A 9.868 de 99 e a 9.882 de 99. Sendo a 9.868 de 99 tratando da ADI e tratando da ADC. Ok? Trata da ADI, ADO e ADC. E a 9.882 trata da argüição de descumprimento de preceito fundamental. Então, todos os procedimentos relativos relativos a ADC obviamente estarão na lei específica dela que é a lei 9.868. É uma lei pequena. Sugiro a vocês que façam a leitura dessas duas leis. São pequeniníssimas e lá há importantes detalhes sobre os requisitos, sobre os detalhes relacionados a essas ações do controle concentrado, já que controle de constitucionalidade é matéria importante aí do concurso de vocês. Ok? Bom, essa lei 9.868 de 99 ela diz que na ADC o STF poderá conceder medida cautelar. Isso está lá no artigo 21 e 21 parágrafo único. Vejam só, a ADC ela tem por objetivo declarar a constitucionalidade da norma exatamente por existir processos tramitando no poder judiciário querendo invalidar a norma. Veja, há risco aí de dano irreparável há por quê? Porque se um desses processos que estão tramitando perante o poder judiciário declarar a norma inconstitucional mesmo ela sendo constitucional veja que a parte que sofreu a inconstitucionalidade daquela norma ela foi violada no direito dela. Ela teve, ela pode muito bem ter tido um dano. Ok? E a ADC tem uma medida cautelar. Qual é a medida cautelar? No caso da ADC o STF poderá definir medida cautelar para suspender esses processos que estão tramitando perante o poder judiciário questionando a validade daquela lei. Portanto, olha, se há um processo judicial mesmo que seja um dizendo que a lei X é inconstitucional quando na verdade ela é constitucional e isso será comprovado mediante a ADC é claro que o STF pode conceder a medida cautelar de modo, olha, vamos suspender esses processos que poderão culminar na declaração de inconstitucionalidade da norma até que se julgue a ADC para ver se realmente essa norma é ou não é compatível com a Constituição. Então, quais são os efeitos dessa medida cautelar em ADC? Os efeitos são a suspensão do processo desses processos que estejam questionando a validade da norma e eles serão suspensos por 180 dias. Professor, como é que eu transformo isso em texto? Vamos na tela, vem comigo. A ação declaratória de consonalidade lembra que o nosso primeiro parágrafo é um parágrafo que vai tratar de forma bem ampla a ação declaratória de consonalidade é uma forma de controle objetivo judicial que se dá perante o Supremo Tribunal Federal. Ponto final, gente, lembre, traz aqui para mim, vamos trabalhar com frases curtas. Eu estou recebendo aqui dissertações para corrigir, eu estou vendo que o pessoal tem usado muitas frases longas e frases que estão perdendo o sentido. O problema não é a utilização de frases longas porque tem frases que serão longas mesmo. O problema é perder o sentido. Cuidado, às vezes uma frase longa que você está escrevendo podem se tornar duas frases dando o mesmo sentido com o sentido que você quer repassar para aquele que vai corrigir a sua prova. Porque você faz a prova para ele. Você não faz a prova para você, você faz a prova para quem vai corrigir. Ok? Então vamos continuar o primeiro parágrafo da dissertação. Ação declaratória é uma forma de controle objetivo judicial que se dá perante o STF. Então veja o que eu falei, na verdade, o que é a ADC. Segunda frase do meu primeiro parágrafo. O objetivo dessa ação é declarar a norma compatível com as normas constitucionais frente à existência de uma controvérsia judicial relevante. Ok? Falei do requisito, falei do objetivo. Quando a lei, quando está o controle, perdão, quando tal controle é realizado, existe naturalmente certa urgência no julgamento do processo, pois a lei ou o ato normativo federal poderá ser declarado inconstitucional em outros processos, gerando insegurança jurídica. É isso mesmo. Então, se existe controvérsia judicial, existem outros processos que podem declarar aquela norma inconstitucional e isso pode gerar danos. Para que não ocorra isso, a medida cautelar na ADC, eu já disse para vocês, consiste na suspensão dos processos. Mas nós temos que dizer isso agora no terceiro parágrafo. Olha só. O legislador infraconstitucional estabeleceu que, no caso da urgência que fez insurgir a ação declaratória de constitucionalidade perante o STF, o mesmo poderá, pela maioria absoluta de seus membros, conceder medida cautelar. Ok? Estou dizendo que o STF pode conceder medida cautelar e é isso que a lei diz. Continuando, no terceiro parágrafo. Essa medida emergente, que se traduz numa decisão temporária tomada pela maioria absoluta dos membros do STF, será publicada no Diário Oficial da União e terá importantes efeitos jurídicos. Beleza. Quais são os efeitos? Último parágrafo. Concedida a medida cautelar, em sede da ação declaratória de constitucionalidade, todos os processos que estejam tramitando perante qualquer órgão do Poder Judiciário e que estejam questionando a validade da norma, serão suspensos por 180 dias. Desse modo, sob o prisma da segurança jurídica, a ação declaratória de constitucionalidade será julgada dentro do prazo de suspensão dos processos atingidos pela medida cautelar. Ok? Então, traz aqui para mim. Atingidos, né? Pela medida cautelar. Qual é o efeito da medida cautelar? Ela suspende aqueles processos que impliquem numa existência de controvérsia judicial relevante, porque esses processos possivelmente podem declarar a inconstitucionalidade daquela lei. Ok? Que é o mesmo objeto da ADC. Tá bom? Pois bem, gente, vamos encerrando aqui a questão 5 e a questão 6. Vejo vocês nos próximos encontros. Um grande abraço para vocês. Bons estudos. Tchau, tchau. 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 Tchau.